Você sabia que é possível copiar tabelas de um projeto para outro do Revit de forma super rápida e fácil? Então se você quiser saber como fazer isso, fica aqui comigo que esse é o assunto do vídeo de hoje. Olá pessoal, no vídeo de hoje vou mostrar para vocês como é super rápido copiar tabelas de um projeto para o outro. E não, não precisa fazer tudo do zero. Então imagina que você fez uma tabela super complexa, ficou super boa e agora você tem um outro projeto e você quer usar exatamente essa mesma tabela. Então agora eu vou mostrar para vocês de forma prática como fazer isso. Então eu estou aqui com esse projeto aberto e notem que aqui eu tenho inúmeras tabelas já configuradas. Só que nesse outro projeto que eu também tenho aqui aberto, eu só tenho essa tabela de ambientes configurada. Então o que eu vou fazer agora vai ser puxar então duas tabelas desse projeto aqui para esse outro projeto novo. Então para isso eu posso simplesmente vir aqui e agora eu vou escolher duas tabelas. Pode ser essa daqui da parte elétrica e eu vou pegar então essa daqui da marcenaria. E para isso eu vou apertar CTRL no teclado. A partir do momento que eu selecionei todas as tabelas que eu quero copiar, eu vou vir aqui na aba modificar. E aqui a gente tem essa parte aqui para a gente copiar elementos. Então eu vou clicar neste botão aqui e agora eu vou para o outro projeto. Um detalhe importante é que esses dois projetos eles precisam estar abertos no mesmo arquivo de Revit. Então eu consigo trocar entre esses dois projetos de forma super rápida só clicando aqui nessa outra aba. Feito isso, eu volto aqui na aba modificar. Agora eu venho aqui em colar e coloco colar na área de transferência. E feito, copiei. E sim, é simples assim. A partir de agora o Revit já vai automaticamente preencher os dados dessas tabelas aqui que eu acabei de copiar com os elementos que eu tenho nesse projeto aqui. Então aqui nos interruptores ele está dando que eu tenho dois interruptores. que é um duplo e um simples. E agora se eu vier nessa outra tabela de marcenaria, que nesse caso ela me dá os tipos de MDFs utilizados nesse projeto, vai ter exatamente a mesma coisa. Então ele vai me dar esses dados desse projeto aqui. Tanto que se eu vier agora nesse outro projeto, vou voltar aqui no projeto que eu copiei essas informações. Quando eu venho aqui nos interruptores, notem que a lista desse meu projeto é bem maior, porque eu tenho muito mais interruptores nesse projeto aqui. Então agora eu vou voltar lá para o projeto que eu copiei essas informações, mais uma vez. E vou acessar aqui. E já vou aproveitar que eu estou aqui mostrando algumas tabelas para vocês para dar mais uma outra dica rápida. Então se eu quiser agora localizar onde que está esse interruptor aqui duplo, como que eu posso fazer diretamente da tabela. Então se eu clicar nessa linha aqui, logo aqui em cima eu tenho esta opção, realçar no modelo. E quando eu clico aqui, ele vai me dizer então que não existe nenhuma vista, por enquanto aberta, que está mostrando esse interruptor. E ele pergunta se eu quero então abrir vistas para me mostrar isso. Eu vou colocar ok. E a partir de agora ele vai me dar esse aviso aqui, no caso eu estou até já visualizando onde que está, me perguntando se nessa vista aqui eu consegui visualizar esse elemento, ou se eu não consegui, eu posso colocar então em exibir. Ele vai me mostrar então outras vistas. Nesse caso só fechei, porque eu estou conseguindo visualizar. Vou dar um ESC aqui. E aqui está então esse interruptor duplo. E notem que ele já está aqui com a simbologia correta, representada então para esse elemento construtivo, que são os interruptores. Certo pessoal? O vídeo de hoje foi uma dica super rápida, porque realmente é muito rápido a gente copiar uma tabela de um projeto para o outro. E espero que a partir de agora vocês façam isso com muito mais velocidade e eficiência. Não precisando configurar tudo do zero mais uma vez. Eu vou ficando por aqui. E qualquer dúvida que vocês tiverem, é só deixar aqui embaixo nos comentários. Até mais! Tchau! 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 Tchau!